Meruen, o rei das formigas, o monstro insuperável criado para devastar a humanidade e tinha limites que não podem ser descritos. Netero deu tudo de si na batalha e mesmo enfraquecido ainda era um poder que não vimos qualquer outro lutador igualar em Hunter x Hunter. Mas se não existe alguém que possa lutar no mano a mano contra Meruen, o que aconteceria em uma batalha contra alguns dos mais infames criminosos, ladrões e ardilosos lutadores do mundo dos caçadores. A trupe fantasma. Kuroro e seus companheiros poderiam derrotar Meruen? Quer saber como seria essa luta estratégica e quem venceria? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, trazendo um vídeo hoje diferente. Acredito que grande parte dos fãs viveu, criou estas batalhas dentro das suas próprias cabeças. Meruen versus a trupe fantasma. Como seria? Eles teriam alguma chance contra o rei das formigas quimeras? Kuroro poderia contornar todo esse poder que transbordava de Meruen e sair vitorioso em uma batalha? Eu resolvi colocar alguns pontos de ambos os lados, incluindo uma certa estratégia que foi utilizada lá na batalha contra Rissoka. Exatamente, Kuroro é um gênio estrategista e talvez Meruen tivesse um pouco de dificuldades. Mas estou adiantando um pouco as coisas, né? Se inscreve aí se você é novo no canal. Deixa o like se você já é inscrito para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir como seria uma batalha entre a Guiné e Ryodan e a trupe fantasma versus o rei das formigas quimera, Meruen. Então vamos lá galera, eu fiz essa batalha diversas vezes na minha cabeça. E acreditem ou não, Meruen vence em 99% dos embates porque a sua durabilidade é incomparável. Não houve ninguém que tenha pressionado ele o suficiente a não ser uma bomba nuclear. Mas, como eu disse, existe uma pequena chance sim da trupe fantasma conseguir se sair bem contra o rei. E sabemos que em duelos de Nen é um jogo de xadrez completo. E o líder da trupe é um gênio estrategista. A sua luta contra Rissoka mostra como Kuroro luta de fato quando vai preparado para uma batalha. E contra Meruen a trupe tem uma coisa ao seu favor. A curiosidade do rei das formigas. Meruen ainda estava conhecendo o mundo e todas as coisas a sua volta. Mesmo contra toda a pressão de Netero, Meruen ficou vislumbrado com tudo aquilo. Isto abre brechas para os nossos membros da trupe. Meruen entende como o Nen funciona. Mesmo ele nunca tendo visto isto antes. Por exemplo, aconteceu quando Pitou tentou explicar o básico de Nen para ele. Mas ele rapidamente bateu nela e a interrompeu perguntando se Pitou ou achava um tolo. Ao ponto que Kuroro é um gênio, Meruen é algo inexplicável. E a única pessoa que eu acho que sim poderia ter uma chance contra ele é o Kuroro junto com a trupe. Obviamente dependendo das skills que Kuroro tiver no segredo do bandido. Mas mesmo assim acabamos batendo em uma barreira. Isto só seria possível se Kuroro pudesse superar a velocidade de Meruen. E tivesse um ataque que realmente poderia causar danos significativos. Para fazer o rei repensar em suas estratégias novamente. Mas juntos é onde pode brilhar a trupe fantasma. Sabemos que somente Kuroro pode enfrentar monstros como por exemplo Rissoka. E sobreviver a Silva e Zeno. Então o que acontece quando você junta os mais poderosos membros da trupe? Os ataques mais devastadores junto com as habilidades de suporte existentes? Nasce 1% de possibilidade. E a trupe tem uma chance juntos também. Mas não haveria espaço para qualquer erro. A maior vantagem de Meruen em uma batalha contra Netero por exemplo. Era que todos os ataques infligidos a Meruen por Netero causavam quase nenhum tipo de dano. Meruen até mesmo sobreviveu a mão zero que disparou a totalidade de Enem que Netero possuía. E um carão ofuscante. E por efeitos de curiosidade da quantidade de Enem disparado aqui. Podemos pegar Netero usando En. Que é uma forma da sua aura que cria um círculo onde você pode sentir movimentos com mais sutileza. Como se fosse um radar. E é grande o suficiente para fazer Kirua o perceber mesmo a quilômetros de distância. É dito que o mestre de Enem pode estender o seu En até 50 metros. Para efeitos de curiosidade. Zeno estende por 300 metros. Pitou por 2 quilômetros. Já Netero tinha valores incalculáveis para sua aura. E bom Meruen levou tudo. Cada golpe. Todo ataque. E depois ainda encontrou uma fenda na defesa aparentemente absoluta de Netero para o contra-atacar. Então no fim o único desafio foi superar a velocidade de Netero. Que estava quase chegando ali ao tempo de ser comprimida por seus limites humanos máximos. E apenas o único deslize de Isaac Netero acabou custando a ele um membro. Primeiro sua perna foi cortada. E a seguir um braço. Então avaliando toda essa base de Meruen na luta contra Netero. Acabamos estabelecendo que Meruen sem usar qualquer habilidade própria de Enem. Mostra que as suas capacidades físicas foram mais do que o suficiente para enfrentar o poderoso Netero. Fazendo o todo possível para derrotar o Rei das Formigas. Então o grande problema em Meruen em um duelo é a sua durabilidade. A única coisa que realmente causou dano a ele foi a Rosa do Pobre Homem. E com isso em mente vamos ao que poderia ser feito para derrubar o Rei das Formigas. Feitã tem uma habilidade que poderia causar danos suficientes para ferir Meruen. Mas a desvantagem de suas habilidades é o dano suficiente que deve ser infligido a Feitã. Para aumentar a produção de dano que vai ser devolvido em sua habilidade Painpacker e Heisen Sam. Aqui esbarramos em um grande problema. Receber qualquer dano de Meruen poderia ser letal se não fatal. E Feitã usou esse ataque contra Zazan que nem mesmo era da Guarda Real. O que significa que Feitã teve que lutar contra uma simples líder de esquadrão. E os Guardas Reais são níveis acima de Zazan. E Meruen níveis acima da Guarda Real. Feitã poderia sim causar danos consideráveis. Mas para isso precisaria ficar vivo a um golpe. Tudo depende das outras variações da sua Painpacker. Sua armadura que já foi dita que tem outras formas ainda não reveladas. Junto a isso temos os outros membros da trupe bem interessantes. Como por exemplo Finks. Que pode causar danos extremamente pesados com seu golpe chamado Reaper Cyclothorn. Mas a desvantagem aqui é que ele precisa de muito tempo para carregar esse ataque devastador. Porém a trupe poderia manter Meruen ocupado. Para que ele ganhasse tempo suficiente para carregar o seu golpe devastador. Mas Meruen pode não deixar isto acontecer. Se ele sentir que o ataque realmente o machucaria. Ou causaria problemas. E novamente lidar com esse ataque acumulado é a chave de tudo. O ataque é um soco simples imbuído com Nen. Por isso se Finks não puder superar a velocidade de Meruen. Suas habilidades não seriam efetivas. Mas temos o ponto que parece ser uma habilidade sem limite de acúmulo de poder. Quanto mais ele girar o seu braço. Mais destrutivo vai ser o golpe. E temos as linhas de mate. Ou mesmo a goma da Isoca. Que talvez poderiam segurar Meruen. Para que o golpe o atingisse. Somando aí esse golpe devastador de Finks. Temos Shao Nark. Outro membro que pode se elevar a níveis inimagináveis. Usando seu poder. Mas isto só aumentaria sua própria velocidade e poder. E dependendo de quanto impulso ele receberia. Ele pode tentar entrar em um mano a mano contra Meruen. Mas se sua defesa não estiver em dia. Ou impede igualdade com os hits de Meruen. Seria praticamente um suicídio. Já o Big Band. O Voguin é onde brilha tudo. Também poderia ferir sim Meruen. Ele mesmo disse que queria aprimorar esse ataque. Para igualar o ataque de uma ogiva nuclear. E sabemos a única coisa que realmente causou dano em Meruen. Mas o ataque funcionar mais uma vez em Meruen. Teria que ser mantido no seu lugar para ser atacado. E creio que isso seria uma das melhores chances de toda a trupe. A descrição de mate sobre o golpe Big Band. Entender o Voguin implica que ela só possa ser executada exclusivamente. Com a sua mão direita e com um soco direto. O que age como um tipo de restrição de Nen. E aumenta em muito os danos. Temos então Kuroro. O líder da trupe fantasma. Gênio de Nen e gênio estrategista. Que acumulou muitas habilidades em seu livro chamado O Segredo do Bandido. Kuroro com tempo suficiente teria sim um plano. A altura com baixa probabilidade de sobrevivência. Sim, mas ainda que mínima existiria uma pequena parcela de vitória. Se eles usassem a estratégia parecida por exemplo com a luta de Hisoka. Para manter Meruen ocupado. Seria um tiro certeiro nesse duelo. Porque Meruen não tem um Hatsu de área. O exército de bonecos certamente o atrasaria. Óbvio que para isso Kuroro precisaria de uma grande plateia. Como aconteceu por exemplo lá na Arena Celestial. Mas estamos falando aqui de uma luta imaginária. Onde a trupe usaria de tudo. Kuroro usando as cópias marcadas pelo sol e pela luz. Causando explosões para tirar o foco de Meruen. Mesmo não causando qualquer tipo de dano. Permitiria que isto mantivesse seus companheiros se movendo. E preparando os seus ataques mais poderosos e devastadores. Kuroro poderia até mesmo usar a galeria fake. A conjuração de cor top. Junto com o Black Voice. E o carimbo da ordem. E com isso quem sabe poderia até mesmo controlar um boneco de Feitã. Para carregar a Pain Packer. E utilizar Rising Sun. Pegando emprestado também esses golpes do Feitã original. Quem garante que não seria possível carregar o dano em um boneco. E criar um sol destrutivo a partir dele. Porém é óbvio que mais uma vez entramos aqui na grande questão. Será que o boneco aguentaria ou não o dano de Meruen. E continuaria inteiro após os ataques do Rei das Formigas. Mas é uma boa alternativa. Então é uma batalha que pode durar muito tempo. Mas ainda com apostas bem negativas para a trupe fantasma. Caso conseguissem fazer algo contra Meruen. E ele se sentisse encurralado. Ele poderia facilmente contrariar toda a lógica. E criar uma habilidade que poderia ser demais para a trupe lidar. É claro que tudo isso é antes da bomba. Meruen pós-bomba é algo que eu acho que nem deveria ter sido desenhado em Hunter x Hunter. Mas mesmo antes Meruen era um muro intransponível. E se não fosse a rosa do pobre homem. Netero teria morrido. E Meruen teria sido livre para reinar sobre a raça humana. A trupe fantasma precisaria de um poder equivalente. A bomba da rosa do pobre homem. E creio que eles conseguiriam sim com tempo e preparação. Mas a trupe vencedora. Esse 1% de chance é muito baseada em C's e M's. E a vitória de Meruen é quase certa em qualquer situação. Por conta da sua adaptabilidade. Mas considerando ali uma preparação em condições adequadas. A trupe poderia sim ter uma saída bem interessante. Nesse duelo que infelizmente nunca veremos acontecer. E é isso galera. O que vocês acham que venceriam a trupe usando todos os poderes. Todos os poderes, a trupe completa. Incluindo com o Hisoka junto ali ajudando com a sua goma e tudo mais. O Meruen ainda brincaria com eles. Ele nem usou um Hatsu contra Netero. Ele é muito forte. Ele é difícil. Ele tem uma durabilidade incrível. Os golpes não causam dano a ele. Porém temos aí o Big Ben de Uvo. Será que o Uvo conseguiria aprimorar o seu golpe. Ao ponto de realmente equiparar a uma ogiva nuclear. Seria interessante. E com isso causaria um dano significativo aí em Meruen. Eu acho que eles teriam boas chances. A gente viu que Kuroro conseguiu lidar bem contra Zeno e Silva. Que são poderosos. Não tem um vencedor nesse duelo. Mas ele lidou muito bem. Contra Hisoka saiu vencedor. E quando você juntar os outros membros. Dando todo um backup para ele. E ele se preparando. Confundindo o Meruen. Eu acho que ele entraria aqui na parte de confundir o Meruen. Enquanto seus aprimoradores por fim. Causariam o dano significativo para derrotar. Mas, mas, esse 1% de chance de acontecer. Quem vence esse duelo? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Depois a gente faz mais vídeos de duelos que nunca vão acontecer. Como quem sabe o Zoldix versus a Trupe Fantasma. Seria bem interessante. Até os próximos vídeos. Fiquem ligados e fui.